Olá internautas, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol, sou Leno e o assunto agora é Flamengo Campeão Carioca. O Flamengo de Tite conquistou mais um título estadual, agora com o técnico Tite e com o elenco de primeira e um golaço de Bruno Henrique. Parabéns ao Flamengo que é campeão estadual. Agora as atenções voltam para Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O debate esportivo faz elogios ao título do Flamengo no Carioca. E fala que o Flamengo teve um domínio total no campeonato estadual. Créditos do vídeo ao SpotTV da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Pode tocar o hino que o assunto agora é o domínio. O passeio que foi esse Campeonato Carioca para o Flamengo dos grandes estaduais, sem nenhuma dúvida, o mais fácil. O título mais protocolar, o mais tranquilo, foi um domínio impressionante do começo ao fim. Em nenhum momento o Flamengo deu mostras. Não acho que perderia o título não, acho que levaria algum susto durante o Campeonato Carioca desse ano. Foi muito fácil. Fez valer a diferença, né? E a gente viu isso nos dois jogos. Claro que o Nova Iguaçu teve alguns momentos de encantamento. É um time que encantou dentro do campeonato, porque sempre que joga a bola, no primeiro tempo desse jogo, o jogo da volta, em várias situações de troca de passos, de chegada mais à frente, a gente viu o Nova Iguaçu corajoso. Mas a gente sabia que se o Flamengo desse uma acelerada e fez isso no segundo tempo, as coisas iriam ficar muito mais fáceis. Eu acho que não é nem a final o domínio só, né? O campeonato inteiro. A semifinal contra o Fluminense, assim, foi protocolar também. A semifinal. O Flamengo fez uma grande semifinal. Teve um jogo de dificuldade contra o Vasco, a equipe tirou duas bolas debaixo da trave, vários momentos de competição e tal. A dificuldade foi ter um risco de sofrer gol. Porque foi isso, o Vasco, na melhor das hipóteses, ameaçou o Flamengo de ser vazado no campeonato. Sim, foi um Flamengo competente. Ainda estou esperando o Flamengo encantador. Mas o que encanta é vencer nesse momento. E a plataforma para os grandes voos está muito bem feita. Eu acho que ele conseguiu, durante o campeonato carioca, que é uma coisa que sempre a gente fala, que é a preparação. Eu acho que ele conseguiu encontrar, não somente o time titular, mas principalmente uma forma de jogar, uma identidade. Apesar que os dois jogos contra o Nova Iguaçu, né? Foi um ritmo menor do que aquilo que a gente já viu esse time jogar. Talvez pela questão da capacidade do adversário. Mas está um time ajustado. Na parte defensiva, principalmente, e na parte ofensiva. Eu acho que tem coisa, pelo menos do que a comissão técnica vem falando, tem coisa boa vindo por aí, né? Agora, são competições diferentes, né? O campeonato brasileiro, a gente sabe que é longo pra caramba, você precisa ter aquela regularidade necessária. Já que quarta-feira você já tem um jogo importante. E que golaço do Bruno Henrique, hein? É, eu acho que a ideia era essa. Era chutar no gol, mas não acertar onde ele acertou, né? É. Porque quando a bola vem, não era nem uma bola muito fácil, né? Quando o Ayrton vai na linha de fundo e dá ela pra trás, né? Mas a felicidade é incrível dele. Ele tinha acabado de entrar, né? E de canhota, né? Em tese, não é a melhor perna pra ele fazer isso. O Bruno Henrique tem uma coisa diferente do Cebolinha. O Cebolinha é mais... É, como é que eu vou te dizer? Ele não tem aquela coisa do goleador, entendeu? Ele não tem aquela ambição de ser um goleador. É mais de assistir do que de atacar, né? Ele é muito mais de servir o companheiro do que o Bruno, não. O Bruno é... É a vocação do gol. É o objetivo do gol, sabe? E isso favorece pra caramba, né? Mas o Cebolinha continua sendo o preferido, principalmente pela entrega. Ontem quem jogou novamente bem, eu tô falando a parte tática, foi o menino da direita, o Luiz. Eu acho que dificilmente ele vai sair desse time. Eu acho que ele é um jogador com quem o Tite se identifica cada vez mais para o que o Tite quer. De parte tática, né? Exatamente. Tecnicamente é um bom jogador, não é aquele que também busca muito o gol, mas é um jogador que entrega muito quando fazia a bola. Ele possibilita duas interpretações. Talvez pro torcedor, o torcedor sempre vai achá-lo como um jogador que deveria sair. E ao mesmo tempo, pro Tite, pra comissão técnica, é aquele jogador que a comissão conversa e diz ele é fundamental pra fazer isso. Se tiver um outro que possa fazer, tudo bem. Mas o papel que ele desempenha, penso eu, que a comissão técnica considera fundamental. O time titular do Flamengo tá definido. O Flamengo vai jogar quarta-feira, Libertadores, estreia domingo contra o Dragão. É esse, Scali. Rossi, Varela, Fabrício, Léo Pereira e... Aiton Lugo. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Esse é o time titular do Flamengo. Eu achei que o Léo Ortiz, até pelo investimento, viria pra ser titular. É, você tá defendendo essa tese desde semana passada até. Não, eu achava. Estranhou que ele não jogou a Libertadores. Quando o Flamengo vai buscar, com todo esforço, vai, não consegue, aumenta, paga um dinheirão pelo Léo Ortiz, eu imaginava... Mas ele será titular, só que não desembada, não sai do avião e entra no time. O Tite não faz isso. Até agora ele sequer jogou. Não entrou no campo ainda. Então vai entrar gradativamente, daqui a pouco vai brigar bem a proposição. Tem uma posição que eu acho... Não é uma crítica, não. Estou fazendo uma constatação de que até agora não houve indícios de que ele será o Tite. Até porque os dois titulares estão jogando muito bem. Estão entrosados demais. Mas o Léo Pereira não jogou em Bogotá, quem jogou foi o Davi Luiz. Mas aí é respeito, hierarquia, é tempo, é chegada. É Tite. É Tite. É Tite. É uma constatação. Agora, o Lino levantou o debate de que é um time competente, porém não encantador. Se você olhar apenas as estatísticas, você vai dizer que é um time histórico. Porque é uma equipe que fez no Campeonato Carioca o que alguém não conseguia fazer desde 1911. Só que um time foi campeão levando apenas um gol em 11, o Fluminense, com seis jogos. Agora o Flamengo faz 15 jogos levando apenas um gol. Tem a melhor defesa, o melhor ataque, não perdeu nenhum clássico. O único gol que levou foi com o time sub-20, ou seja, os titulares do Flamengo não levaram um gol. O Rossi foi um telespectador privilegiado do campeonato. A bola não ira um gol dele. Mas o que eu estou falando deveria ser recebido pelo torcedor do Flamengo como algo muito bom. Porque esse time tem potencial para fazer muito mais. É só isso que eu estou dizendo. De sobrar tecnicamente, de ter placar confortável, de golear os adversários, de ser avassalador. Eu sei que está segurando, eu vou te ajudar. Isso é 2019. É isso? Eu sei que está aqui, eu vou te ajudar. É de ser 2019. O Flamengo joga mais, essa é a grande notícia. O potencial desse time é para jogar muito mais. O potencial desse time é para ter muito mais presença em campo de ataque, definir mais. Você não acha que esse encantamento é o encantamento de um ou outro técnico? O encantamento do Tite é outro? É segurança. Equilíbrio. Equilíbrio. São encantamentos diferentes do que os vividos em 2019, que podem chegar no mesmo fim. Você acha que esse time pode fazer o que fez em 2019 em termos de desempenho? Eu não estou falando. Eu acho que ele pode chegar, só para concluir. Eu acho que ele pode chegar no mesmo fim, ou até mais vencedor. Pode chegar no mesmo fim, até com o mesmo número. Diferentes. Aí que eu quero chegar. Mas você não acha que esse time joga mais, cara? Por caminhos diferentes. É que é difícil pedir para o time jogar mais, sendo que ele não leva nem chute no gol. Duvido que o Tite não queira mais, cara. Eu acho que a gente vai poder constatar isso durante as duas competições que a gente vai ter. Uma é essa primeira fase, que é a fase de grupo da Libertadores, mas o campeonato brasileiro, que é o campeonato do Tite. Equilíbrio, aquela média de sempre. Segurança. Esse time, o Flamengo entra nesse campeonato brasileiro muito favorito, exatamente porque o campeonato brasileiro é um campeonato que ele pede o quê? Regularidade. Ele não perdoa oscilações exageradas. E o Flamengo, o desenho que você tem do Flamengo até agora, que te permite fazer uma projeção, é de um time que dificilmente vai oscilar. Até para falar do Tite, você adotou um jeito Tite de falar, né? Não, é, porque é pausado mesmo. Vai ser uma equipe que não corre riscos. Quando o Lino fala do encantamento, aí o Tite, se estiver vendo o programa, vai dizer assim, mas, pomba, ninguém chutou a gol. O primeiro jogo contra o Fluminense, o Júlio trouxe sua observação, o Fluminense não chutou a gol. O Fluminense queria chutar a gol, queria chutar a gol, é óbvio. Mas conseguiu? Não, não conseguiu. Mas eu acho que o Tite é muito sábio, né? O Tite é muito bom, muito sábio. E ele falou sobre isso já. E ele, Tite, realmente é vencedor, cara. Um dos maiores da história do nosso futebol. E ele sabe que tem que fazer uma certa adaptação à cultura rubro-negra. A maneira como o Flamengo enxerga futebol, que é diferente da maneira histórica com a qual ele venceu nos clubes brasileiros. Todo mundo faz isso, cara. O Pepe Guardiola, quando vai para a Alemanha, se adapta ao futebol alemão, vê a máquina de contra-ataque que aquilo é e se adapta a isso na Inglaterra. Por onde ele passou, ele fez isso. Todos os grandes treinadores fazem. E acho que o Tite tem que estar, pelo menos, se aproximar, tentar se aproximar disso que o torcedor do Flamengo exige, cara. É uma exigência antiga de sempre. Há um dos culpados por essa exigência, falando aqui. Quando você... Quando você... Há um dos culpados por essa cultura e essa exigência. Não, mas isso sempre aconteceu. Mas é anterior. A história dos 15... Ah, não. Quando teve times com a condição de fazer, foi o caso de 2019, que para mim não vai existir nunca mais o que aconteceu. Falo sempre que foi um ano mais. O que aconteceu isso no Botafogo e Flamengo um ano depois? As coisas se encaixam sempre, se encaixaram naquele... O encantamento, talvez a palavra não seja encantamento. Jogar mais do que está jogando, isso aí eu não tenho dúvida que pode realmente. Acho que os adversários é que vão proporcionar ou não essa capacidade do Flamengo. Porque se você pegar do meio para frente, tem goleador, tem gente demais, né? Quer dizer, o Delacruz caiu ali como uma luva no time. Parece que já está lá há muito tempo. O cara marca, o cara faz um pouquinho de tudo. Só está faltando fazer o gol. Mas ele faz um pouco de tudo no meio. O campo que precisava de um cara dinâmico, de um cara criativo como ele. Joga do lado do Arrascaeta, que parece que ficou longe das contusões nesse último período. Que aí começa a render, vamos dizer, aquilo que se espera dele, que é a regularidade em termos de quantidade, de atuação. Quer dizer, arrumou a parte defensiva, que você traz talvez um dos melhores vagueiros brasileiros que está no banco hoje, né? Que não teve oportunidade, por quê? Porque um foi para a seleção, já mostrou por quê. E o outro sumiu de produção assustadoramente. Você tem do lado de fora, gente, que você tira o Ayrton, bota... O Vinho, o Vinho. Vai cair? Não vai cair. Porque o Ayrton está entrosado. O desafio, penso eu, é como Atlético, Internacional, Palmeiras vão jogar contra o Flamengo. Qual vai ser a proposta? O último... O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, o título merece disso. Mas o último Flamengo e Palmeiras no Margarão foi 3x0 o Flamengo. O quanto é estado? Então, como é que esse time vai ser testado? Como é que essas equipes, provavelmente na sexta-feira o tema do seu programa será o Campeonato Brasileiro? Imagino. Mas como é que esse... Quem é que vai testar esse time do Flamengo? Quem é que vai... E também, assim, a sensação que a gente tem exigir desse equipe. Foi tão fácil o Campeonato Carioca que os desafios do Flamengo vão começar agora. No fim de semana é o Palestino em casa, muito fraco. Encontrei com um amigo hoje. Começa no fim de semana. Encontrei com um amigo hoje. Milionários, de alguma forma... Foi. É que assim, o jogo é na altitude, né? O jogo... De fato, um baita... Bata de um teste. É que o jogo é na altitude... Eu sou muito conivente com o time brasileiro aqui. Pô, 2.600 metros, cara. Aí é a altitude, Gabriel. Não, tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração. Agora, o grande desafio, penso eu, é como as outras equipes que também aspiram, no mínimo, os quatro primeiros lugares e a possibilidade de um título, vão enfrentar o Flamengo. Como é que essas equipes vão jogar contra o Flamengo? Elas vão jogar de uma maneira atemorizada, querendo deixar a bola com o Flamengo? Elas vão querer pressionar o Flamengo na sua saída de bola? Como é que esses times vão enfrentar o Flamengo? A maior parte do Campeonato Carioca foi confortável para o Flamengo. Agora vem o desafio do Campeonato Brasileiro. E tem também como o Flamengo vai se comportar em algumas situações, né? Por exemplo, ontem a gente viu na saída do Arrascaeta, o Delacruz ocupar aquele espaço do centro de campo. Ainda pouco, o Delacruz parecia ser uma carta para o lado direito. Acho que agora ele se convenceu que ele vai jogar por dentro. Vai ser. Daqui a pouco vai ter o Gerson de novo. Talvez vai jogar até pelo lado direito. Pelo lado direito. Quando o Tite estreia, quando o Tite começa o trabalho dele em Belo Horizonte, ele começa com o Gerson jogando de perna invertida pelo lado direito. O Alan provou que é uma bela opção para você ter à frente da área também para daqui a pouco movimentar um pulgar ou mexer um pouco naquele sistema de meio campo. Dá para a gente discutir a lateral direita do Flamengo? Como é que vai comportar? Talvez seja a única posição, né, Lino? Quer dizer, o Varela tem dado conta do recado, mas não é aquele jogador como tem nas outras posições. O Wesley está machucado, né? E tem um menino que está... O Flamengo não tem nessa posição um jogador incontestável. A seleção brasileira não tem. Sim, mas o Flamengo, por ser um clube que arrecada um bilhão e meio, deveria ter no entendimento um ou mais jogadores incontestáveis em todas as posições. A lateral é claramente uma posição que ele não tem. Se você for buscar no mercado... O Flamengo tem dois melhores do Flamengo. O Varela, em tese, chegou para isso, né? Era para ser o jogador, para ser o incontestável da lateral direita. Seleção ou Uruguaia, quer dizer... Sim, para de seleção. É que se você for olhar no mercado, você não vai encontrar um lateral difícil. Eu sei que é difícil. É uma posição difícil, entendeu? Muito, muito. Ah, no Brasil não tem. Se tiver que repensar isso, é no meio do ano, na janela, para trazer de fora. É difícil se achar hoje no mercado brasileiro. Quem joga mais que o Varela, que o Wesley? O Wesley é um jogador que você pode desenvolver muito, né? Joga. Tem muito a ser trabalhado ainda. Bom, eu dizia que o bicho vai começar a pegar ainda mais agora, né? Depois de um estadual de amplo domínio, o Flamengo agora vai encarar o Palestino no meio de semana, um jogo fácil. Depois, a atuada é forte de campeonato brasileiro. Atleta goianiense fora, no dia 14, São Paulo em casa, Palmeiras fora, Bolívar fora, Botafogo em casa. a gente vai plugar essa agenda do Flamengo. E agora, a gente vai começar a ver esse elenco testado em quantidade também, não só em qualidade, porque vai ter que mexer muito no time. Quando não tiver Pedro, tem quem? Não tem o Gabigol? Tem várias coisas no elenco. E agora, agora, você... Olha como é pesado, Palestino em casa. Eu acho que dá para você se poupar nesse jogo, inclusive. Tamanha a fragilidade do adversário, sem precisar tirar titulares do campo. A estreia contra o Atlético-Guaniense fora de casa, depois o São Paulo em casa, três dias depois. Quatro dias depois, o Palmeiras fora. Aí, viagem para La Paz, enfrentar o Bolívar. É tudo assim, três, quatro dias. Aí, o Botafogo em casa, o Bragantino fora, o Palestino fora, o Corinthians em casa e o Bolívar em casa. Você não tem o dia 15 de maio, só a pauleira. Você não... E além de ser muito mais puxado, você não tem mais uma semana de treinamento e recuperação. Acabou. Agora está decretado o fim. Você viu ali, a ordem das datas são três dias, quatro dias, três dias, quatro dias. Você tem viagem, volta, enfim. O que foi elaborado até agora, abril, até o dia 7 de abril, é o que está já definindo. Outros clubes que estão trazendo treinador, eles estão, evidentemente, atrás. Vamos ouvir quatro campeões estaduais, três jogadores e o... Está aí Flamengo conquistando o seu título no campeonato estadual. Um título praticamente fácil. Já é um preparativo para o brasileiro e para a Libertadores agora que o bicho vai pegar. E acredito que o Flamengo vai se dar bem na Libertadores e campeonato brasileiro. Vai ser um ano bom para o Flamengo. Está com bom técnico e bons jogadores. Esperamos um título grande aí para o Flamengo novamente. Espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.